Oi! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Espero que você esteja bem, peço que você já se inscreva no canal e já deixa o like. Hoje vamos falar sobre bloqueio criativo, que semanas atrás estava com um grande bloqueio criativo. Bloqueio criativo é quando você não consegue criar nada que faça sentido. E na minha opinião, uma das coisas mais terríveis que tem para um artista, para um ilustrador, porque precisamos ser criativos o tempo todo, precisamos criar coisas novas ou modificar alguma coisa, ser criativo o tempo todo. E quando o bloqueio vem, na minha experiência, ele vem com muita intensidade e eu acabo tendo que desativar tudo, dar uma esquecida, dar uma relaxada para que volte toda essa criatividade novamente, para que ele vá embora de vez. Na maioria das vezes, o meu bloqueio acontece quando eu estou com algum problema ou algo que eu tenha que lidar de imediato. E quando eu resolvo tal situação, quando eu retorno para o meu trabalho, para poder começar a desenhar, eu estou com bloqueio. Então, acontece sempre quando eu estou resolvendo algo, aí ele vem. Por causa que eu acredito que seja que eu estava ocupada, eu estava preocupada e aí acaba que minha criatividade acaba dando uma relaxada, sabe? E aí é a hora que o bloqueio vem e aí eu preciso sumir, eu preciso ver coisas novas, preciso desligar e relaxar para retornar de vez à criatividade. E eu faço isso como, né? Como que eu consigo reativar novamente a minha criatividade? Eu sempre procuro fazer caminhadas, que é olhar o mundo ao meu redor, olhar as árvores, olhar as flores, o céu. O céu é uma fonte enorme de inspiração. Agora mesmo eu estou vendo um passarinho aqui, então já é uma grande fonte as cores dele. Então, isso vai dando uma criatividade para eu poder criar e ir retornando. Tá, mas eu não quero sair, eu não estou muito afim de caminhar. Eu procuro, então, buscar fontes relaxantes na internet. Tem muita coisa legal na internet, paisagens que você pode ver, tem vídeos de animais. Eu procuro sempre essas fontes, assim, de natureza, fontes mais puras, porque eu acho que remete mais isso do que ver algo muito de cara, assim, algo pronto, assim, né? Fictício. Mas também não tem como escapar disso, então é a hora em que, depois que eu busco essas fontes mais naturais, eu vou para as fontes artificiais, que são muitas séries, são ler livros, são entrar no mundo, sabe? Emergir totalmente nesse mundo e dali eu vou criando. A ideia bacana também que a gente pode fazer quando a gente está com esse bloqueio é anotar coisas aleatórias e tentar reativá-las, tentar criá-las, entendeu? Montar algo novo. Ou surgiu uma ideia, anota e deixa lá, depois você vai dar uma olhada e assim pode surgir uma grande arte ou retornar mesmo esse bloqueio. Mas também vá com calma, porque bloqueio é totalmente normal da gente ter até mesmo um aviso para você dar uma pausa, às vezes você está muito intenso ali, então é totalmente normal, não é algo que vá, tipo, ai meu Deus. Claro que ele tem intensidade, tá? Se cuidem. Mas é totalmente normal de ser humano. Pode até ser uma resposta para você aí dar uma descansada, uma respirada e ir em busca de coisas mais leves e com calma. Fala no desenho, é sim mais um aquecimento. Eu resolvi testar ali cores cinza ou preto, não deixar muito colorido que eu estou tentando mudar, tentando deixar as coisas um pouquinho mais neutras. Então eu resolvi trazer aí um desenho aqui que eu fiz para você um aquecimento aqui de um garoto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já te convido para assistir os outros vídeos que estão aí no canal e te convido também para o próximo. Então até mais, beijinhos e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!